Música 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 It's a beautiful sunny day here on the island of Vieques em Puerto Rico, e nós estamos aqui com o Beverage Director Raul González, que vai nos mostrar como ele faz o clássico planter punch, ou rum punch. Um, muita gente faz isso em diferentes maneiras. Raul faz isso com o Homemade Bitters, que eles fazem aqui no hotel, e o Homemade Grenadine, que é um pomegranate extracto. Então, nós vamos ter um ótimo coquetel, e Raul vai nos mostrar como fazer isso hoje. Vamos começar com o sessão, e também a little lime juice, ou um arroz, e um pouco de 1.5 de uma licea de RUM. E esse é o R.H. RUM. E a madeira grenadine. Salud! Salud! Wow, é realmente um bom bebê que é muito fresco. A lot of lime, citrus flavors, and it's really super. Thank you so much. Cheers. Good morning, my name is Sébastien Rendier, I'm the executive sous-chef at the W Retreat and Spa in Picasso Island, Puerto Rico, and welcome to the kitchen. Thank you so much, thank you for showing us how to make it. Thank you very much. Let's see how to make it. Produce cooler, dairy cooler, on this one there, for physician meat cooler, beverage cooler à la chistoire, and the freezer. And love is a stranger who will beckon you all. Thank you so much. Thank you so much. What a wonderful day. Thank you. That's great. Thank you. Thank you so much. This dream is for you, so pay the price. Make one dream come true, you only live twice. And love is a stranger who will beckon you all. Don't! Don't!